Uhul! Esse cara ganhou mais um troféu hoje. Primeiro, primeiro de monte, primeiro de monte. A gente acabou de sair da competição que estava tendo na área de robótica. A melhor competição foi? A melhor competição era a gente dizia, olha que luz. A gente fez um robôzinho, um pintinho. O ideal era ele tirar as latinhas grandes, assim, de um cinto. Ele estava na arena e ele tinha que tirar só as grandes, e eles tinham que deixar. E no final a gente ganhou tudo. A gente conseguiu ganhar. A gente vai ganhar o kit desse daqui, o kit moderno dele. Olha, propaganda, propaganda aqui. O nível inicial, olha que maravilha. Falar que o vídeo está muito bom, tá cheio de coisa divertida, cheio de informação. Se tiver ano que vem, pode vir de novo que vale a pena. Vale, tomara que tenha hoje muitos campos de bares no Brasil. 2, 3, 20 mil. Que é muito, muito bom mesmo. Obrigado. Valeu.